O gol da vitória, Falcão cabeceia na trave. No rebote, Mauro Galvão toca fraco para o gol. Inter de Porto Alegre, 3 a 2. Começa com uma surpresa no sul. Juventude de Cacias ganha do Inter, 2 a 1. Fernando Roberto Cabela com Rubem Paz, Silvio Cruz e Galvão completo de cabeça. Inter, 1 a 0. Luiz Carlos recebeu a cobrança do escanteio, entregou para Silvinho, levanta para o segundo pau a subida, Alderope, o Ju está marcando o gol do Mauro Galvão. O Renato foi lá e reclamou muito. É lance para se rever no replay. E agora os jogadores vêm no bandeirinha. O gol da vitória do líder do otogonal final do campeonato. Beto mandou na trave com estilo. Mauro Galvão marcou na sobra. Inter, 2. Juventude, 1. Agora campeonato gaúcho, o Inter continua na liderança. O primeiro foi contra o Novo Hamburgo. Rubem Paz bate o córner, Silvio de cabeça. Mauro Galvão completando. Inter, 1 a 0. Campeonato gaúcho, o Grêmio tropeçou no Caxias, 0 a 0. Mas o Inter conseguiu escapar do empate com o Pelotas nesse escanteio. Depois do toque de quita, Mauro Galvão encheu o pé. Final, Inter, 1, Pelotas, 0. Campeonato gaúcho no Beira Rio, o Grenal. Luiz Carlos avançou, tocou para Paulo Santos, que cruzou na área. Mauro Galvão fez Inter, 1 a 0. No segundo tempo, o Inter forçou o jogo. Depois da falta bem batida, Mauro Galvão apenas completou de cabeça no canto. 2 a 0. Atenção. Silvinho. Gol! Galvão! No escanteio do Inter. O Galvão foi lá e cabeceou para o chão. Outra vez o Inter em vantagem. O tempo, Silvinho sofre pênalti. O meio uruguaio Rubem Paz bate. O goleiro Roberto Costa defende, mas solta a bola. E Mauro Galvão não perdoa. Tudo igual, 1 a 1.